Rapaziada, começou a viagem aí. O Livio meteu um colchão no fundo da van, que ele cai dormindo, aí é foda. Não tem lugar pra bagagem não, o Livio cai dormindo no fundo da van. Você acha que ele vai vir pra trás? Não, ele tá de caô, chico, manda ele. Tinha uma cama aqui, eu tirei, era uma cama isso aqui, ó. Pai, nem dá pra deitar aí, tipo, atravessar não. Dá, acho que dá. Cabe quantas pessoas na van lá dentro? Essa aqui é vinte, documento é vinte e um, mas cabe sete atrás. Poxa, só sete pessoas? E, mas tá indo quantos mesmo? É, acho que vai cinco, né? Tem até TV. TV, videogame, tem tudo aí. É, o Livio tá tirando onda mesmo, hein? Já vou ir aqui sozinho dormindo, não quero ninguém me embolinando, não. Caralho. Controle tudo carregadinho. Ó. Oxe, achei que a TV era aqui, ó. Mas é aí mesmo, a televisão levanta. Caralho, esse cara tá... Melhor vai, porra de avião, bagulho de avião. Aí é que eu vou fazer a mágica pra você ver aí. Bora, vai viajar quatorze horas daqui pro sítio do Ronaldinho. De São Paulo pro sítio, filho. Vou tomar algum remédio pra eu dormir igual um retardado. Toma Dramin, sacou de Dramin. Um carrinho desse custa quanto? Cento e cinquenta pau. É Mercedes, né? Caralho. Caralho. É Sprinter. Não é nem a Vita, a Vita é menor, né? Ah, a Vita é aquela que é tipo... O nome do homem ali, ó. Essa aqui é bem maior. É, mas aquela é mais esse de vinho, né? Porque ela é mais... Como se fosse só com um cara mesmo. Caralho. 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 é a única única MC que tem esquece esquece fio dá para dormir suave foi essa ninguém tem é o único São Paulo olha quem fez lá cara é foda mas o cara fez o que a parte do sol é essa parte aqui do sol tela da subida descida o botinho videogame é foda onde cola essa avó os cara ela paga um sapo é muito foda geladeira aqui tem a geladeira tá ligado ela corre para cá então ela não já não vale mais 150 mil é mais então essa van aqui tá 180 mil caralho mas aí com esses bagulho tudo já vai assim eu vou te falar um bagulho você comprar uma van dessa aqui zero hoje em dia você vai pagar mais ou menos aí uns 170 pau não você é louco Rafa essa van zero sem sem nada só com a bancada original não era com a bancada essa aqui não tem furgão tem furgão não quero vender elas aqui essa aqui é rodagem dupla essa aqui é a mais top esse carro hoje para vender ela se o Livinho fala assim viado vende esse carro para mim hoje é 220 mil uma dessa daqui sem nada zero tá 240 mil e a original nem vem com os bancos que deita assim colocou tudo caralho tá ali pô aqui atrás eu vou falar com ele aí caralho você falou de chamar para vir para o trem você não veio viado e aí e aí o e aí e aí e aí e aí e aí e aí a situação a É isso rapaziada, começamos a viagem aí De São Paulo até Porto Alegre 14 horas de viagem Esse cara vai ligar um FIFA aqui Quem for jogar vem pra frente então Eu não gosto de videogame não Não? Não Tô senta aqui na minha mão O Tom Gru também não sabe jogar videogame não O Tom Gru tá abrindo a caixa de dinheiro Bom, vê o que ele vai escolher Mas é Nintendo 64 que tem aqui? Qual que é a fita? Tem vários jogos aí Tem o FIFA que ele pagou barato 15 reais na feira 2019 Esse aí é o profissionário Tem o 18 Nossa, tem futebol? Era do G do viado Eu vou salvar esse jogo Duvida até chegar lá? Quem duvida, pai? 13 horas tá pra você Viado, eu amo esse jogo Eu amo também, vamos salvar? Vamos, vamos, vamos Bora, bora, põe Bora, põe Eu tenho o jogo do Play 2 Sobe a tela aí, pai Vai pra nós Sobe a tela Pra gravar um videogame Mas é o melhor jogo que eu vou fazer um trabalho aí Depois de sim Vou jogar um game Vou jogar uma parte aí que eu não consigo passar, mano Por quê? Eu não entendo o que que tá fazendo essa forma Calma, mano Calma, mano Foi tão útil, vai Esquece, filho A van do homem até Cinema tem, papai Esquece É estourado, hein, papai Agora eu vou andar só nessa van toda Vou pedir emprestado Eles vim, empreste aí pra mim andar Mas demorou, papai Vou pedir a van emprestado Demorou, só pagar, né O que ela vale O que ela vale? É 300 mil, meu Deus É, mas é, papai Não, não, papai Mas tem pra emprestar Pagar o valor dela? Não, aí você não Então faz o seguinte Quando você quiser emprestar Você me dá um alô Que tem uma frota de van Aí você escolhe qual van você quer Essa aqui Essa? Essa Tá bom, tem uma igualzinha a essa Mas tem o nome Livinho ali? Não Então, então não é essa Vai ter uma personalizada Não, eu quero ir na do Livinho 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 Eu vou fazer um sorteio da van do Livinho Pra arrecadar nessa pandemia Nós estamos precisando de chique Equipamente O que aconteceu? É um amigo meu De uma empresa Uma frota de vans, né Ele foi e colocou meu nome ali Eu tô usando Falando que é minha Bora que boa Ah, então demora Vou roubar pra mim Já que não é É zoeira É só falar pra papai Não, eu tô falando Vou pegar a van pra que nem show faço Nem gosta de fazer show, papai Aí meu bagulho é só roubar na internet Mentira, não roubo não Me roubaram, inclusive Vou pôr o nome e o CPF como quer Me manda seu nome e o CPF Pra liberar na casa do homem lá Senão não entra, né Lá o exército na frente lá Cadê? Liga Onde que liga o game? Liga aí Não, não, pode abrir Vai ter que esse controle aqui, ó Aí, você tá gravando? Tá Pera aí É, rapaziada É cinco da manhã Parando pra bater o branco aí Não sei, pediu o que? Um cafezinho trecho Não, não parece não, mano Os caras estavam falando Que o bolo Podia estar sem pedir o que? Não, não Os caras não manjam porra nenhuma Tem que pedir o bagulho pra beber aqui, será? Não, é lá em cima Lá em cima? É Tem que pegar pra beber aqui, babai Pegaram dois Não tem nada aqui, papai Aqui, ó Caralho, só tu não tem suco natural, não? Vamos pegar o que pra beber? É um bagulho inatur Ah, né Menos, quer dizer, o mais natural possível Mano, o mais natural possível pra nós vai ser guetorete, cara Guetorete, né? Guetorete é um cafezinho com leite, né? Ah, não Café com leite eu não bebo café, não Eu vou mandar um café com leite, cara Faz tempo que eu não tô com café com leite Tem uma água de coco ali, ó, cara Essa água de coco, de caixinha industrializada é osso Pega um guetorete, mano Aqui é uma copa que você gosta Isso aí é guetorete, marrom? É, mas você quer... Gosto com leite Isso aqui é de uva Aqui, ó Você tem que ir mais gostoso Tomar um cafezinho, cara Café sem açúcar, café com açúcar Isso aí é show de bola, né, querido? Tudo bom? Bom dia pra você Deus abençoe o seu ano Espero que esse... Também Esse é o leite É isso, rapaziada Você quer pegar? Você só pegou tá fruta, tá? Vai pegar fruta, não? Eu não vou pegar fruta, não Que dieta é essa, assim? Essa fruta aqui tá parecendo a xereca, né, velho? Caralho Vamos ver com o Jake que comeu, foi? Vai ser num túnel, cara Vai ser num túnel O túnel lá que você falou do gabiru É, vai sentar aonde? Caralho Fala um porra, ladrão Vai engaçar, mano 11 horas de viagem Vai engaçar, mano Como você, cadê? Eu sou mais humildezinho Fala É, viagem O último Lugar que vai ter pra parar vai ser Lá na casa do bruxo Então, bora que bora Vai engaçar, rapaz Vai comer um bolo? Tem que emagrecer, né Vai passar fome É, mas assim que vai Tá emagrecendo, tá tritando Passar fome não Fica fritando E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí